Valeu Jay Faísca, tô no assunto é a buceta, esses caras aí tá presente, porra E novinha, chega pra perto, chega pra perto, quer um lança? Quer portar minha Glock? Fala com o trem, porra Fala com os caras mais capacitados de televisões Vem com a tia, cadê pelada? Aqui o moleque já tá duro Vou empurrar tudo, vou empurrar tudo Vem com a tia, cadê pelada? Aqui o moleque já tá duro Não fica triste comigo se essa novinha puxar minha camisa Não fica triste comigo se ela no baile puxar minha camisa Meu piru é só seu, meu piru é só seu querida Meu piru é só seu, meu piru é só seu querida Por favor sem briga, por favor sem briga É só seu mesmo, é só seu mesmo Por favor sem briga, por favor sem briga Ela fica me xingando cheio de gracinha Mandou foto no WhatsApp, ela mostrando a calcinha Para de gracinha, se liga novinha Hoje é seu dia de me dar a xaraquinha Papo de homenagem no motel com suas colegas Ela sarrando a bunda em mim ou passando a piroca nela Hoje é você, amanhã é sua amiga Ainda, ainda Hoje é você, amanhã é sua amiga Ainda, ainda Eu bolei aquele balão E chamei ela pra dar uns dois Fazer aquela intenção E fazer um amorzinho depois Não me entenda mal, é que sempre acontece Não me entenda mal, é que sempre acontece Ela fica safada, na brisa do beck Ela fica tarada, na brisa do beck Ai, 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 mas que delícia Ai, 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 mas que delícia Uma tragada no beck, uma sentada na pica Valeu Jay Faísca Pô, no assunto é a buceta Esses caras aí tá presente, porra E novinha, chega pra perto Chega pra perto, quer um lança Quer aportar minha voz? Fala com o trem, porra Fala com os caras mais capacitados de Belo Horizonte